Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, esse aqui é mais um dos vídeos da série de reviews rápidos do Brasile Geeks, onde muita gente usa esse período para fazer a troca do seu smartphone. Então eu estou aproveitando essa época para poder fazer vários vídeos mais rápidos, mais simples, direto ao ponto, falando sobre as qualidades e defeitos dos aparelhos e também a minha opinião. E nesse vídeo aqui, o contemplado será o LG Q6 Plus. Mas muito do que eu falar desse vídeo também vale para o LG Q6 normal, já que os dois são praticamente idênticos. A diferença entre o Q6 e o Q6 Plus são a memória RAM e o armazenamento. 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento para o Q6 Plus e 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento para o LG Q6. E também vou comentar se vale a pena você pagar a diferença pelo LG Q6 Plus. Mas antes, já vou pedindo para que você deixe o like no vídeo, porque o like ajuda bastante o Brasile Geeks. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e torna-se o BeGeek você também. O LG Q6 é um smartphone bem pequenininho, ele até parece de brinquedo, de tão compacto que ele é. Ainda assim, ele vem com uma tela de 5,5 polegadas. Esse aqui foi um dos primeiros aparelhos a trazer a proporção de 18x9, que é essa tela mais esticada e por causa disso as bordas do LG Q6 e do Q6 Plus são mais finas, as bordas superior e inferior. Esse aparelho lembra muito o LG G6, que foi até lançado um pouco antes do Q6 e do Q6 Plus, tanto que eu até brincava, dizia que o Q6 e o Q6 Plus, na verdade, era uma versão mini do LG G6. Ele traz as bordas em metal, porém a tampa traseira é feita em plástico e arranha com uma certa facilidade. Tanto que eu não recomendo muito a vocês comprarem a cor preta, porque é a que mais demonstra as marcas de arranhões, né? Ele também tem a versão prata e a versão ouro rosê, que consegue esconder melhor as marcas de dedos e também os arranhões. Essa é uma tela LCD com painel IPS e com resolução Full HD Plus 2160x1080 pixels. É uma tela de ótima qualidade. Esse aparelho também vem com os botões virtuais, né? Por isso só temos aqui o logotipo da LG na parte inferior. Ele tem 8,1 milímetros de espessura e pesa 149 gramas. O LG Q6 e Q6 Plus trazem aí duas bandejas, né? Então ele suporta simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. E esse aparelho traz o Android 7.1 no lugar. Pelo menos até o momento não há previsão de chegada aí de uma nova versão do Android para o LG Q6 e Q6 Plus, pelo menos aqui no Brasil. Ele usa a interface LG UI e não temos aqui gaveta de aplicativos. Mostrando aqui para vocês a barra de notificações com fundo branco. Não gosto muito desses menus em abas, né? São quatro abas aqui em separado. Acho que podia estar tudo numa aba só. Mas no geral aqui a interface dele é muito boa. Tem suporte a temas. O único problema é esse aparelho ainda está com o Android 7.1 no lugar, né? É uma versão já um tanto quanto antiga. E conhecendo aí a má fama que a LG tem aí de atualizar seus aparelhos, né? Quase sempre nunca atualiza. É possível que esse aparelho morra, inclusive com o Android 7.1 no lugar. A bateria dele tem 3.000 mAh e no geral ela consegue aguentar o dia inteiro longe da tomada. Até porque a tela desse aparelho não é muito grande, apesar de ter resolução Full HD. O LG Q6 e Q6 Plus tem equipado com o chipset Snapdragon 435, o octa-core, baseado nos núcleos A53, rodando a 1,4 GHz. A GPU é a Dreno 505. Você vai conseguir rodar os games, sempre com um nível de detalhes no mínimo, mas no geral com uma boa fluidez. Dá até para arriscar gráficos com detalhes no médio, mas provavelmente a fluidez do jogo será prejudicada. Já os aplicativos e o sistema rodam muito bem no LG Q6 e no Q6 Plus. O LG Q6 Plus traz um sensor frontal de apenas 5 megapixels, então não espere aí fotos muito boas com esse aparelho. Ele grava em Full HD a 30 quadros, mas a qualidade também não é muito boa. Pelo menos ele tem aqui um modo grande-angular, isso com a mesma lente. Vejam aqui que ele está com uma visualização mais aberta e você tem um ícone aqui onde você clica e ele deixa mais fechado. Então você pode fazer uma selfie com um maior número de pessoas. A câmera traseira não traz esse recurso, mas temos um sensor melhor, ele tem 13 megapixels, porém a abertura dele também não é muito boa, é de apenas 2.2. Aliás, tanto o sensor traseiro quanto o frontal tem abertura de 2.2. Então não espere aí resultados bons em ambientes com pouca luz. Se o ambiente estiver bem iluminado, até que a câmera traseira quebre o galho aí, mas está longe aí de ser tão boa quanto outros concorrentes que estão no mercado e que custam a mesma faixa de preço. Mas com pouca luz, realmente o LG Q6 e o Q6 Plus deixam um pouquinho a desejar. Pelo menos as duas versões, os dois aparelhos trazem aí TV digital. O Q6 e o Q6 Plus não trazem proteção contra água e poeira, porém vem com certificação militar. Então eles oferecem uma maior resistência aí a quedas, a danos também. E qual dos dois pegar? O LG Q6 ou o Q6 Plus? Como eu falei no começo do vídeo, os dois smartphones têm exatamente o mesmo hardware. Têm a mesma tela, o mesmo acabamento, a mesma bateria, trazem a TV digital e também trazem o mesmo chipset, o Snapdragon 435. A diferença é somente a memória RAM e o armazenamento. Eu acredito que os 4 GB não fazem diferença aqui para o LG Q6 Plus, já que teremos aí como gargalo o chipset, o Snapdragon 435. Porém, o maior armazenamento pode fazer a diferença, né? Já que você vai ter mais espaço aí para instalar jogos, aplicativos, para armazenar fotos e vídeos também. Mas, particularmente, eu recomendo a versão com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, que está custando aí na faixa dos 750 a 800 reais. Essa versão aqui, ela está custando aí entre 950 e 1000 reais. Eu acredito que, apesar dele ter bastante armazenamento, existem smartphones melhores no mercado, como o Moto G6 Play ou o Galaxy J6, por exemplo. Ah, e ele também não tem sensores digitais aqui para desbloquear, porém ele vem com reconhecimento facial. Inclusive, o LG Q6, no seu lançamento, a LG, ela focou bastante nesse ponto, né? No desbloqueio facial. E vocês viram que ele tem uma resposta muito boa. Mas, faz falta, né, os sensores digitais, até porque tem aplicativos que só fazem uso dos sensores digitais, como um gerenciador de senha, por exemplo, ou aplicativos de banco. Então, apesar de ser muito bom, o reconhecimento facial do LG Q6 e Q6 Plus não substitui em 100% os sensores digitais. E também não são tão seguros, né? Então, resumindo, o LG Q6 Plus tem aí as bordas metal, mas vem aí com um acabamento mais simples, né, com plástico. Tem uma tela muito bonita, é um smartphone bastante compacto, só que eu acho que o maior problema dele está nas câmeras, que ficam devendo em qualidade quando comparado com os concorrentes na mesma faixa de preço, e pelo seu sistema que está um pouco defasado, né? O smartphone ainda está com o Android 7.1 no lugar. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E não esquece, né, o like, que ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito no canal do Brasile Geeks, inscreva-se e torna-se o Big Geek. Você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho